Se é papo de putaria, escuta o que eu vou mandar Se é papo de putaria, o R você vai mandar Se é papo de putaria, escuta o que eu vou mandar Se é papo de putaria, o R você vai mandar Não quero ver você sentar, quicar e rebolar Eu quero ver você sentar, quicar e rebolar Tá ligado sem neurose, vê se presta atenção Tá ligado sem neurose, escuta o papo do monstrão Eu quero ver você novinha descer com o abertão Eu quero ver você novinha sentar com o abertão Se é papo de putaria, escuta o que eu vou mandar Se é papo de putaria, o R você vai mandar Não quero ver você sentar, quicar e rebolar Eu quero ver você sentar, quicar e rebolar Tá ligado sem neurose, vê se presta atenção Tá ligado sem neurose, escuta o papo do monstrão Eu quero ver você novinha descer com o abertão Eu quero ver você novinha sentar com o abertão Se é papo de putaria, escuta o que eu vou mandar Se é papo de putaria, o R você vai mandar Eu quero ver você sentar, quicar e rebolar Eu quero ver você sentar, quicar e rebolar Tá ligado sem neurose, vê se presta atenção Tá ligado sem neurose, escuta o papo do monstrão Eu quero ver você novinha descer com o abertão Eu quero ver você novinha sentar, quicar e rebolar O terror dos modinhas Eu quero ver você novinha